Já imaginou desenhar o seu personagem favorito de maneira perfeita? O curso Método Fan Art 3.0 é feito para você que quer melhorar as suas técnicas de desenho ou iniciar no mundo dos desenhos. O Método Fan Art é dividido em 9 módulos que estarão sempre à sua disposição para você acessar na hora que quiser. Pagando apenas uma única vez, você terá acesso ao curso sempre que precisar. Ele é 100% online e pode ser assistido no seu celular, tablet ou computador. Lembrando que você não precisa ter o dom para desenhar, para aprender a desenhar. Basta você ter vontade. Para saber mais, basta clicar no primeiro link que eu deixei na descrição desse vídeo. É sério, vale a pena demais. Se você tem vontade de aprender a desenhar, você precisa clicar nesse link. E aí galera, tudo beleza com vocês? Eu espero que sim, porque hoje... Hoje eu vou apresentar para vocês 5 animes onde o protagonista é overpower, mas esconde o seu poder. Se eu não me engano, esse vídeo aqui é uma parte 2310. Esse é um vídeo que vocês adoram bastante, que eu sempre faço aqui no canal, que sempre dá muita visualização. Porque ele é do jeitinho que vocês gostam. Não adianta eu postar um vídeo de tipo, as melhores cenas de luta dos animes. Montão de personagens caindo na porrada, tudo muito bem animado. Não adianta eu postar esse tipo de vídeo aqui, porque ele não vai dar view. O YouTube não gosta desse tipo de vídeo aqui. Esse aqui é que o YouTube gosta. Esse aqui vai bater meta de like que eu pedi. Esse aqui vai me dar inscrito pra caramba. É esse aqui, esse aqui que é o bom. Nesse canal aqui, pelo menos é isso. No meu outro canal, as coisas mais impuras dão muito certo, cara. Olha só. Tô até me preparando pra lançar uma lista de tipo, como que eu posso falar isso pra vocês aqui, sem desmonetizar esse vídeo. Lá pode desmonetizar, lá eu faço por pura diversão. Se monetizar, eu fico feliz. Se desmonetizar, Ferris. O próximo vídeo que eu vou fazer lá, cara. Nossa, vai sair essa semana ainda, se Deus quiser. É de os melhores, rentones, com demônios, com sucrebos, de todos os tempos. Não, 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 não. Não é um vídeo lendário, na moral. Se tu ainda não é inscrito naquele canal lá, você vai lá e se inscreve. Aquele canal lá é época. Aquele canal lá eu faço vídeo que vai desmonetizar porque eu gosto. Às vezes o amor fala mais forte que o dinheiro. Enfim, galera, já enrolei demais aqui nessa introdução. Por isso, eu vou parar de enrolar e vou começar a apresentar logo esses animes para vocês. Não são animes desconhecidos, mas talvez tenha um que você ainda não conheça. O nosso primeiro anime aí, segue a vida de um cara que é muito overpower em um game. Muito forte mesmo, o cara é bravo. Ninguém conseguia derrotar ele nesse jogo. O que é que vai acontecer nesse anime aqui? Bom, esse cara vai acabar saindo da liga de pro players que ele participava. E ele vai acabar deixando seu personagem super mega overpower para trás. Outra pessoa vai assumir o personagem dele e ele vai ficar sem personagem nenhum. Depois que ele faz isso, ele acaba indo trabalhar em um cybercafé. Que é tipo uma loja onde as pessoas tomam um café e também jogam. Nesse cybercafé, ele vai trabalhar e vai jogar ao mesmo tempo. Algo que eu faço. Enquanto eu estou editando meu vídeo, eu também aplico a justiça divina aos meus inimigos. Esse cara aí vai criar seu novo personagem. Vai o pile rapidão, vai ficar overpower. E todo mundo vai se perguntar, maluco, quem é esse cara nível zero que está estrondando o servidor? Ninguém consegue peitar o maluco. Ninguém vai saber. Um anime onde o protagonista é overpower e ele esconde quem ele é de todo mundo. Está escondendo alguma coisa. Por isso ele se encaixa perfeitamente aqui nessa lista. O nosso segundo anime aí segue a vida de um protagonista que contém um dos maiores poderes sobrenaturais que existem. Para ser sincero, esse proto aqui nasceu com todo tipo de poder que existe. O cara pode modificar até mesmo o universo. Por causa desse seu grande poder, tem coisas que ele não gostou de ter feito. Por causa disso, ele usa uns limitadores na sua cabeça. Esses limitadores fazem com que ele não exploda tudo, tá ligado? Sei lá, vai que ele espirra e mata a humanidade inteira. Não pode. Por isso ele enfriou uns limitadores no cérebro dele ali. Tudo isso com a ajuda do seu irmãozinho. E ele usa isso. Nesse anime, esse proto quer ver uma vida comum. Ele deseja não ter poder nenhum. Mas ele usa seu poder o tempo inteiro. Ele estuda em uma escola cheia de pessoas retardadas. E essas pessoas retardadas querem ficar se envolvendo com ele. E o que ele faz durante o anime inteiro? Ele fica fugindo dessas pessoas usando seus poderes. Tipo, vai ter um maluco que chega perto dele e ele não consegue sentir o maluco. Porque o maluco não tem pensamento. Cara, tem um cérebro similar ao de uma barata, tá ligado? Daí ele não consegue sentir o cara chegando perto dele. Aí ele se teleporta para poder fugir do cara. Esse é um anime muito brabo que você tem que assistir exatamente nesse momento. É, tem até na Netflix. Vai lá, assiste, cara. Assiste que tu vai curtir demais. O nosso terceiro anime é aquele famoso Issy Kwae. Issy Kwae. Coisa que todos vocês gostam. Basicamente, esse anime aqui vai seguir a vida de um japonês que não trabalhava. Diferente dos japonês padrões que todos trabalhavam. Viviam uma vida triste e depressiva que o chefe explorava ele. Esse protégue não vivia uma vida assim. Ele vivia uma vida bem comum, na verdade. Ele era odiado por todo mundo porque ele era um gordo, feio, preguiçoso. Que só queria ficar trancado dentro de casa. No dia que ele estava prestes a ser expulso da sua casa. Ele de algum jeito ou de outro acaba sendo atropelado, né? E ao invés de morrer, ele acaba sendo enviado para outro mundo. Ele foi enviado para outro mundo no corpo de uma criança recém-nascida. E nesse mundo, ele vai crescer e se desenvolver como uma criança super overpower. Obviamente, ele vai esconder os seus poderes de todo mundo, né? Enfim, esse é um anime muito bom, muito bem animado. E vale a pena demais ser assistido. Esse aqui tu vai curtir. O nosso quarto anime segue a vida de um deus. No início desse anime, vocês vão pensar que ele é um deus pobre, que não tem dinheiro, que ele é fraco, isso e aquilo outro. Daí vocês vão ver ele derrotando uns capetinha, tá ligado? Aí vocês vão pensar, nossa, ele é um deus e ele tem alguns poderzinhos. Porém, esse cara é muito mais forte do que ele aparenta ser. Com o andamento do anime, você vai descobrir que esse proto, na verdade, era um deus da guerra. O cara matava a deus e matava todo mundo. E aparentemente, ele se arrepende dessa vida, né? Ele tá tentando ver uma vida diferente, então ele deve se arrepender. Na atualidade desse anime, vocês vão ver ele trabalhando para ganhar moedinhas. E o sonho dele é construir o seu próprio templo. Assim, ele não vai precisar ficar indo atrás de pessoas para poder realizar os seus trabalhos. No início do anime, esse proto acaba se envolvendo aí com uma garota que tenta salvar ele. De um jeito ou de outro, mesmo ele sendo um deus, ela acaba conseguindo ver ele. Ela viu que ele ia ser atropelado por um caminhão de salsicha, né? Pessoal, o cara vai morrer, vai ir para outro mundo. Ela falou lá tentar ajudar ele, quem se ferrou foi ela. Depois que ela faz isso, a alma dela começa a se desconectar do corpo dela. E esse cara aí promete ajudar ela em troca de algumas moedas. Acaba que ele nunca resolve o problema dela. Triste. F. E o nosso quinto e último anime tá saindo nessa temporada. Outro ICK. Esse ICK é que é meio diferenciado. Basicamente, o cara morreu no nosso mundo. E meio que a alma dele, uma parte do espírito dele acabou parando dentro de uma criança, tá ligado? Meio bugando essa parte aí. Eu só sei que é um ICK de um jeito ou de outro. Quando ele chega nesse novo mundo, no corpo de uma criança mindinga, ele acaba adquirindo poderes. Um espirituzinho chega pra ele e fala só, vou tocar em você e você vai ter poderzinho agora. Aí ela toca nele, o moleque desperta os poderzinhos e começa a usar os poderzinhos no anime. E é isso aí. Esse é o anime onde o Prota chega ali como uma criancinha, né? E começa a evoluir, vai evoluindo. Todo mundo trata mal o cara e ele fica segurando, mano. O cara é forte, podia descer a poada em todo mundo, mas ele se segura, mano. Até agora, pelo que eu tô assistindo, só teve um episódio que ele soltou a verdadeira intenção dele. Que foi o episódio que ele amassou a cabeça de um cara de porrada. Aí eu falei, hum, aí sim, aí eu curti. Hum, que delícia, ó. Agora sim, pô. Assim que eu gosto de ver, eu gosto de ver os crânios sendo amassado, tá ligado? Esse é o anime que você vai curtir. O cara é overpower e ele esconde o seu poder de todos. Os poderes que ele tem aqui. Ah, o cara é forte, manja das artes marciais, tem as artes espirituais também. As garotas ficam correndo atrás dele, tá ligado? Bem assim. Enfim, galera, essa lista aqui bem curta termina por aqui. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like. Seu like é muito importante para ajudar esse canal. Caso você não tenha curtido, pode deixar o dislike. Tamo junto. E é isso. E se você ainda não for inscrito nesse canal, quiser se inscrever, tamo junto. Enfim, galera, terminando esse vídeo por aqui. Então, um grande beijinho aí para todos. Muito obrigado por terem visto ele até aqui. Tchau e até o próximo vídeo que eu tô saindo em breve. E para daqui a dois ou três dias, como sempre. Tchau. Tchau.